Música Fala rapaziada do Youtube, beleza? Ih, sinalzinho Tudo bem com vocês? Gravar a noite aqui pra galera Vou falar um assuntinho com vocês aí, rápido Me perguntaram aí O que eu estou achando da moto Após os 6 mil quilômetros rodado com ela Sim galera, ela já vai fazer 6 mil, 6 anos de idade 6 anos de idade galera Vou meter um radarzinho aqui Então rapaziada Vou contar a história Desde o 0 quilômetro dela Quando eu fui na concessionária Pegar ela Toda plastificadinha Usava fraldinha Olha o Moto Café aqui Olha os motão aqui também Então rapaziada Vou falar a verdade pra vocês Primeiro 1.000 km com ela Foi extremamente Chato Porque tem que manter Até 7.000 RPM Pra poder amaciar o motor Sim, eu segui o amaciamento do motor Exatamente com o manual Entendeu? E façam isso galera É mentira Se falam Ah, a moto vai ficar amarrada Se ficar seguindo o manual Não fica rapaziada Minha moto dá 1.99 Sim Tem vídeo aí Gravado só com 1.97 Mas já deu 1.99 Nela Entendeu? E... Segui o manual certinho Calma aí que aqui é meio bocado Rapaziada E os primeiros 1.000 km É muito difícil galera Porque 7.000 RPM É isso aqui ó Eita porra Será que vai mandar parar eu? Nada Não pode parar não Então Voltando Tá difícil conversar com vocês hoje hein É muito chato Porque até 7.000 RPM galera É isso aqui ó No máximo Você não estica a moto De jeito nenhum Ela chega 7.000 RPM Muito, muito Mas é muito fácil Quer ver ó Ó 7.000 7.000 É isso aqui rapaziada Andando de cinquentinha Seiscentinha No máximo E foi realmente difícil Não deu pra conhecer a moto Mas então Ela completou os 1.000 km Fui lá Fiz a revisão Primeira revisão Troca o filtro dela De óleo O filtro de óleo E o óleo E checa as outras coisinhas básicas Aí Aí eu voltei Não regacei ainda o motor dela Depois dos 1.000 Porque o que que acontece galera O período de amaciamento Serve pra tirar as impurezas De dentro do motor Na hora da fabricação do motor Eita porra Caminhãozão louco Só porque eu falei Que bonitinho Então Pra tirar as impurezas do motor Restos de limalha Cavaco Que é Restos de metade de usinagem Quando usina o pistão Essas coisas Blá 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 Sujeira Poeira Porque junta assim Dentro do motor É uma fábrica Você tá montando peças Pode ir pra dentro do motor E esse tempo de amaciamento É pra essas impurezas Parar no filtro Por isso que na primeira revisão Já troca o filtro dela Entendeu? Aí passou os 1.000 Fiz a revisão Não regacei ainda o motor Esperei até os 1.500 km Deu 1.500 km Enrolei o cabo do meu último Rapaziada E mesmo assim A motinha tava meio amarrada Assim ainda Porque eu não tinha saído Tudo A período de amaciamento dela Ela dava aí uns 180 Chorando Aí eu falei Ah deve ser normal né Fui na Yamaha Nessa hora que era normal E me despreocupei Fui andando 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 E deu 3.000 km Depois dos 3.000 km Galera A moto virou outra Juro pra você Depois de 3.000 km A moto vira outra Não tem comparação A moto virou O demoninho Aí ela deu 1.99 Fiz o teste Deu 1.99 Ó 80 90 110 Parou 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 Tem radar ali É muito rápido Rapaziada E fui andando Fui viajando com ela Tava bebendo um pouquinho Sim fazendo 18 19 Aí andando forte Andando forte De 18 Como por ali Tava fazendo Aí depois disso Deu uns 5.000 km Fiz a outra revisão Que é somente Troca de óleo E cheque Rolamento Relação Essas outras paradinhas Aí Voltou da revisão Deu 5.100 Mais ou menos A motinha começou A ficar econômica Mesmo andando Doidamente assim Ó o quanto Tava fazendo instantâneo Aí agora 31 32 Andando a 70 km Por hora De quinta marcha De boa Dá pra você andar Assim o dia inteiro Fazendo 30 por litro Aí o consumo Aumentou aí Pra 20 km por litro E é mais ou menos Que eu tô fazendo Aí 19 Caramba Mas o cara Tá louco Sexta-feira Fazendo 19 20 km por litro Aí mais ou menos Andando forte De boa Fazer mais Sem dúvida E agora Agora que tá completando 6.000 km Eu senti outra diferença Nela O câmbio ficou Bem mais macio Era meio durinho Quando eu peguei Até achei estranho Que a da Cavazá Que era molinho Mas agora O câmbio dela melhorou Aqui tem um inferno Aqui ó Nossa Isso é O câmbio dela E aí Você vai ficar E aí É E aí E aí E é isso aí, rapaziada Bolezinho, até esqueci E a motinha virou outra É isso aí que eu tenho pra falar pra vocês, galera Cambinho macio O consumo dela melhorou bastante Tá andando muito mais E é isso aí, rapaziada Quem não é inscrito no canal, se inscreva E deixa aquele like maroto É isso aí Falou, rapaziada E é isso aí